A sua TV é uma Smart, mas não tem Wi-Fi. A minha também não. Bora resolver isso? Esse dispositivo é um adaptador Wi-Fi. Ele serve tanto para a nossa TV, para deixar a nossa TV que não tem Wi-Fi, pegando rede sem fio, como para outros aparelhos que tenham entrada de rede. Ele vem com o cabo, cabo de rede, o manualzinho e o adaptador. Ele acaba tendo a função de repetidor de sinal também, aumentando o alcance da sua rede. A instalação é muito simples. Eu vou mostrar aqui para vocês. A gente vai fazer uma instalação e uma configuração bem básica, através do botão WSP do roteador. Você vai localizar a porta USB do seu aparelho de TV e vai plugar o seu adaptador. Agora, você vai pegar a primeira ponta do cabo que veio com o adaptador e plugar no seu adaptador. A outra ponta, você vai localizar a entrada de internet, a entrada de rede que tem na sua TV e vai plugar a outra ponta do cabo que veio com o adaptador. Então é isso, pessoal. Após conectar os cabos, tanto daqui como o cabo de rede, você aperta o WPS do seu roteador. Seu roteador pode ser um pouco diferente desse aqui. Então você vai procurar esse botão. A maneira mais simples de conectar a internet seria essa. E após você apertar o WPS do seu roteador, você vai apertar o WPS do seu adaptador. Você vai apertar e segurar um pouco e ele vai conectar diretamente com o seu roteador Wi-Fi. Então aqui você percebe que no teste de conexão está tudo ok. Ele já reconheceu o IP e agora ele está abrindo a página, está abrindo a interface da TV e já funcionando muito bem o Wi-Fi. Então foi isso, pessoal. A TV que antes não tinha Wi-Fi, agora tem. Eu já não estou pensando mais em vender ela. Se você gostou do vídeo, dá um like aí para mim, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo.